Bom dia, meus amores! Quinta-feira, vou gravar a alimentação de hoje pra vocês. Ontem não teve diário da dieta, porque, gente, confesso pra vocês que eu tô bem desanimada. Tem fases, né, gente? Tem fases que a gente tá muito focada, tem vezes que a gente dá uma desanimada, dá vontade, sabe, de largar, de parar, parar com a reeducação. Eu penso, mas claro que eu não vou, né, gente, deixar meu peso voltar tudo de novo, né? Porque é sofrido, não é fácil. A gente pensa, sim, mas claro que eu não vou deixar tudo, né, voltar. Então, foi ontem, ontem, não fiz minha alimentação ontem, foi horrível. Mas, o último peso que eu mostrei pra vocês foi terça-feira, né, que quarta eu não gravei. Eu tava 70.1, aí eu me pesei hoje, tô 70.4, aumentou 300 gramas. Claro que isso não é engordar, né, gente? É retenção de líquido, a gente não engorda, assim, em um dia. Mas, né, ao mesmo tempo que eu quero desistir, ao mesmo tempo eu quero também emagrecer, né? Então, a gente tem que correr em busca. Eu falo, assim, que às vezes bate o desânimo, gente, também porque é uma coisa pra vida. Todo dia que você tem que estar ali fazendo, sempre bate o desânimo, né? Mas, bora voltar, né, gente? Enfim, eu quero tentar fazer bem certinho, porque domingo é o aniversário da Isabelle, né? Não, esse domingo é agora, no que vem. Dia 23. Então, aí, provavelmente, o peso já vai dar uma aumentadinha. Aumentadinha, né? E aí, eu queria fazer bem certinho. Mas é isso aí, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Mas é assim mesmo, né, gente? Tem vezes que a gente tá super focada, tem vezes que tá muito desanimada. Mas é isso aí, bora lá botar no foco. Vou falar bem rapidinho aqui desse suplemento, que eu já falei bastante dele. Então, vocês já sabem um pouquinho. Pra quem se interessar, tá bom? O link vai estar aí na descrição. Ele auxilia no emagrecimento, acelera o metabolismo, previne o envelhecimento, tá? Consumir duas cápsulas ao dia e vem 60 cápsulas, olha só, nesse frasco. Então, quem se interessar, o link tá aqui na descrição. Nem coloquei nenhum prato, porque, ó, eu vou comer quatro bolachas. Essa daqui, de água e sal, né? E aqui um chá mate. Vou comer isso aqui mesmo, tá? Que eu não tô com muita fome, tá um pouquinho tarde. Então, não compensa eu comer algo mais calórico, né, gente? Que logo chegou a hora do almoço. Hora do almoço. Eu coloquei quatro colheres de arroz, duas de feijão. Saladinha de almeirão. Gente, eu só temperei com limão e sal, não coloquei o óleo. E aqui tem um franguinho, ó, que eu fiz picadinho, ó. Esse vai ser almoço agora. Deixa eu ver a hora pra vocês. São 11h34. Aí fiz suco fit também. Esse aqui de abacaxi, ó. Então, bora almoçar. Eu gosto de dar, gente, uma espirradinha assim ainda, ó. De limão na comida. Deixa eu tirar esse caroço. Fica muito bom. Gente, agora eu vou fazer exercício. Já tô trocada. E aí, eu tô com uma dor nas pernas. Do dia que eu fiz, aí ficou dolorido. Mas, enfim, aí eu vou fazer. Pra mim já tomar meu banho, que tá ficando tarde. Depois tomar café, né? Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal